Gerardo Juracicampelo Leite nasceu em Pedro II no dia 24 de setembro de 1931. Se formou em Odontologia pela Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Ceará. Foi professor do antigo Liceu Piauiense, da Escola Técnica Federal do Piauí e da Universidade Federal do Piauí. Também foi dentista do antigo IPASE, Instituto de Assistência e Previdência dos Servidores do Estado. Na política, Juracicampelo Leite foi membro do PSP e da Arena. Elegeu-se pela primeira vez deputado estadual pelo PDS em 1982. Foi reeleito pelo PFL em 1986. No pleito seguinte, ficou na quinta suplência. Posteriormente, foi efetivado no mandato. Foi reeleito em 1994, 1998, 2002 e 2006. Filiou-se ao Democratas e obteve um novo mandato em 2010, filiando-se depois ao PSD. Apesar de ter se lançado à reeleição em 2014, desistiu da candidatura um mês antes da eleição. Durante os oito mandatos que exerceu como deputado estadual, foi líder do governo, primeiro secretário da mesa diretora da Assembleia Legislativa e primeiro vice-presidente da Assembleia. Juracicampelo Leite foi presidente da Assembleia Legislativa por duas legislaturas. Neste período, assumiu o governo do Estado. Ele foi o primeiro parlamentar a se reeleger presidente da Assembleia Legislativa do Piauí. Em todos os mandatos, esteve presente na composição da mesa diretora.